No último vídeo, nós fizemos alguns agradecimentos e, enfim, não tratamos propriamente da história do Brasil ou de Portugal. Então, esse quarto vídeo é uma continuação do segundo vídeo, que foi a nossa primeira aula. Naquele vídeo eu falei, de maneira panorâmica, sobre os primórdios da história da Península Ibérica, a sua ocupação por povos de origem lendária, também a passagem de várias potências da Antiguidade pela Península Ibérica, fundando feitorias, como, por exemplo, os fenícios, os gregos, os cartagineses, os romanos. Falamos também, no período medieval, principalmente sobre a formação do reino visigudo ali. E, falando sobre a invasão dos árabes, paramos aí, falando que foi nos conflitos envolvendo árabes e cristãos na Península Ibérica, entre o século VII até o século XII, XI, XII, foi nessa convulsão social aí, envolvendo esses dois povos, cristãos e árabes, que surgiu o reino de Portugal. E hoje, propriamente, nós vamos falar da formação da monarquia portuguesa. Muito bem. Nesse período, mais ou menos entre o século VII, VIII até o século XI, XI, é um período de acomodação. É um período em que vários reinos árabes e cristãos vão se estabelecer na região da Península Ibérica. Então, vão se formar vários reinos, mais ao norte e mais ao oeste vão ficar mais os reinos cristãos, mais ao sul, mais ao centro e mais ao leste vão ficar os reinos árabes, muçulmanos ou mouros. Muito bem. Acontece o seguinte. Por volta de... mais ou menos por volta do século XI, três reinos da Península Ibérica vão se unir sob o governo de um rei chamado Dom Afonso VI. Esses reinos eram Leão, Castela e Galiza. Dentro do território desse reino que se formou, sob o governo, sob a coroa de Dom Afonso VI, havia um condado que nos interessa muito, que era o Condado de Portugal, ou o Condado Portucalense. Tá certo? Muito bem. Dom Afonso VI, enfrentando dificuldades por conta da vizinhança dos mouros, sempre em conflito e com problemas na quantidade de habitantes, de pessoas que havia ali no seu reino, resolveu recorrer ao auxílio de fidalgos franceses que tivessem interesse em lutar na Península Ibérica. Então, desses fidalgos franceses que foram até a Península Ibérica lutar ao lado de Dom Afonso VI contra os mouros, dois deles merecem destaque. Raimundo de Borgonha e Henrique de Borgonha. Por que merecem destaque? Ambos casaram com as duas filhas do rei Dom Afonso VI. Raimundo de Borgonha casou com Dona Urraca e Henrique de Borgonha casou com Dona Tereza. Raimundo e Dona Urraca ficaram, digamos assim, com a administração do Condado da Galiza, que era um reino, depois se agrupou com esses outros dois, Leão e Castela, para formar um reino só. Então, a Galiza passou a ser um condado desse reino maior. E esse reino, esse condado, perdão, da Galiza vai ficar sob o comando de Raimundo de Borgonha e Dona Urraca, que era a filha mais velha do rei. Henrique de Borgonha e Dona Tereza vão ficar com o Condado de Portugal. Muito bem. Acontece o seguinte, como eles não eram donos da terra, eles eram apenas administradores desses condados, com a morte do rei, a coisa vai se complicar um pouco. Ocorre que o rei morre, pouco tempo depois, Henrique de Borgonha, o esposo de Dona Tereza, a filha mais nova, também morre. Então, o que acontece? Morrendo o rei, Dom Afonso VI, e o marido de Dona Tereza, Dona Urraca assume a sucessora natural ao trono, ela assume o trono e Dona Tereza se recusa a ser vassala da irmã. Então, ela passa a se declarar como rainha do Condado, ou como rainha de Portugal, ou como rainha do Condado de Portugal, ou como rainha de Portugal. Muito bem. Ocorre que o filho de Raimundo de Borgonha, com o Dona Urraca, o neto do Dom Afonso VI, esse neto se denominava Dom Afonso VII, e ele era naturalmente o herdeiro futuro do trono. Ele entra em conflito com a tia, com Dona Tereza. Então, vai haver ali batalhas entre eles, conflitos, e essa Dona Tereza aproxima-se muito de um fidalgo galego, da Galiza, chamado Fernando Pérez de Trava. E esse Fernando Pérez de Trava meio que dividiu o comando do Condado de Portugal com Dona Tereza. Diante disso, além dos conflitos que Dona Tereza enfrentava com o sobrinho, Dom Afonso VII, ela vai passar a ter conflitos com o próprio filho, que esse é o personagem mais importante da aula de hoje, Dom Afonso Henrique. Dom Afonso Henrique, veremos já já, vai ser o fundador da dinastia de Borgonha, e vai ser o fundador da monarquia portuguesa. Muito bem, Dom Afonso Henrique entra em conflito, se rebela contra a própria mãe, e por volta de 1128, na batalha que ficou conhecida como Batalha de São Mamede, vai derrotar a mãe e seus aliados, incluindo o tal fidalgo Fernando Pérez de Trava. Muito bem, com essa vitória sobre sua mãe, ele meio que adquire o domínio sobre o Condado de Portugal. Passa a ter o governo, e ele passa a ser o grande manda-chuva do Condado de Portugal. Passam a haver, então, conflitos entre ele e o seu primo, Dom Afonso VII. Dom Afonso Henrique e Dom Afonso VII, vão passar por vários conflitos. Em 1137, Dom Afonso Henrique, na batalha de Cerneja, vai derrotar Dom Afonso VII, e vai se tornar, digamos assim, o sucessor lá deste reino, que foi formado pelo avô deles, algum tempo atrás. Então, Dom Afonso Henrique passa a ser o comandante ali, o governador, então, de todo aquele reino. Mas, ainda não é agora que ele vai ser, digamos assim, aclamado rei, propriamente dito. O que ocorre é o seguinte, dois anos depois, em 1139, vai haver uma batalha que ficou muito famosa e consagrada pelo próprio Luís de Camões, nos Lusíadas. É a batalha de Ourique. Essa batalha tem um cunho meio místico, segundo o relato dos Lusíadas, o próprio Senhor Jesus aparece para Dom Afonso Henrique, fala com ele, e o exército dele, em número muito menor, vence os mouros, numa batalha, numa batalha aí dessa guerra contra os mouros. Eles, mesmo em inferioridade numérica, muito grande, vencem os mouros na batalha de Ourique, em 1139, e essa vitória leva à aclamação de Dom Afonso Henrique como rei de Portugal. Então, agora, surge a monarquia portuguesa, e surge a primeira dinastia que vai governá-la por um tempo, que é a dinastia de Borgonha. Ok? Não vou me alongar mais nisso, espero que tenha ficado claro. Aqueles que não assistiram a primeira aula, que é o segundo vídeo, se o fizerem, vão compreender o período anterior a esse que eu narrei hoje. E no início da próxima aula, eu quero fazer uma pequena revisão do que eu falei hoje, para a gente sempre manter esse fio de continuidade entre os vídeos. Ok? Agradeço a atenção de todos, espero que gostem, e até o próximo vídeo. Tchau!